A educação escolar quilombola, então, não é uma modalidade à parte, ela é uma modalidade da educação básica. E se ela está dentro da educação básica, ela traz para a educação básica uma outra leitura de como que essa educação básica tem que se realizar para esses grupos, para esses povos. E aí, na hora que se pensa nessa educação básica, ela vai se organizar, como está escrito ali, se fundamentar, se informar e se alimentar de alguns aspectos quando ela é pensada para as comunidades quilombolas, rurais e urbanas do país. E aí estão alguns itens. Memória coletiva, as línguas reminiscentes, as línguas que se conservam na memória, muitas vezes através das narrativas orais, das tradições orais, os marcos civilizatórios, esse conjunto de elementos espirituais, intelectuais, artísticos, etc. As práticas culturais, as tecnologias, que eu já falei, e as formas de produção do trabalho. Então, o mundo do trabalho faz parte do mundo das comunidades quilombolas, como faz parte do mundo de todos nós. Por que eu insisto nisso? Porque muitas vezes as pessoas fazem uma leitura cultural. São as tradições, são as festas, são os causos, são as narrativas. É isso tudo, sim. Mas é também produção de vida, mundo do trabalho, produção do trabalho. E isso nós precisamos de compreender. Quais são as formas de trabalho elaboradas, construídas pelas diferentes comunidades quilombolas do Brasil? Aí você fala, mas isso tem a ver com a educação? Tem tudo a ver com a educação. Porque nós não podemos implementar essa modalidade pensando que o educacional está separado, não é isso? Das outras esferas da vida social. Se a gente pensa dessa forma para todas as outras modalidades da educação básica, não podemos deixar de pensar para as comunidades quilombolas, ok? Mais um outro elemento da educação escolar quilombola dentro da educação básica. Então, está lá em cima, naquele item 2, olha lá. Dentro dela tem o quê? Educação infantil, fundamental, ensino médio, campo especial, profissional, está vendo? Tudo isso está dentro dessa modalidade. Então, por isso que eu acho que ela é uma metamodalidade. E o atendimento dessas populações. O item 4, eu quero que vocês prestem atenção. O item 4, ele é muito importante. Por quê? Porque essa modalidade de educação, dentro da educação básica, ela deve ser ofertada pelos estabelecimentos de ensino, localizados em comunidades reconhecidas pelos órgãos públicos responsáveis, como quilombolas, rurais e urbanas, bem como por estabelecimentos de ensino próximos a essas comunidades e que recebem parte significativa dos estudantes oriundos. Ou seja, então, não é só a escola que está lá dentro. A educação escolar quilombola na educação básica é aquela instituição, aquele estabelecimento de ensino que está lá dentro de uma comunidade. Agora, é também, ela engloba também estabelecimentos de ensino que não estão dentro do território, mas estão próximos daquele território e recebe uma parcela significativa de estudantes daqueles territórios, daquelas comunidades. Então, é uma ampliação que vai para além do que é só a comunidade que está dentro. E, mais ainda, isso demanda que dentro de comunidades quilombolas, de territórios, melhor dizendo, quilombolas, que ainda não existe escola, que o poder público possa pensar junto com aquela comunidade e fazer um diagnóstico da demanda pelo estabelecimento de ensino. E, ouvidas essas comunidades, a escuta prévia e informada da Convenção 169, então, implantar a escola naquele espaço e não fechar escolas como nós temos casos aqui. Eu quero atenção no item 6, que a educação escolar quilombola, na educação básica, ela deve ser implementada como uma política pública educacional e ela tem uma interface com duas outras modalidades, isso é muito importante de nós entendermos, que é as políticas já existentes para os povos do campo e os povos indígenas. Vocês vão perceber que nessa resolução, e a resolução da educação escolar indígena e a educação escolar do campo, sobretudo as diretrizes operacionais, tem interfaces. Alguns artigos são parecidos, guardando a especificidade dos quilombolas, porque você tem uma dimensão étnica, que está presente na discussão dos indígenas, e você tem uma dimensão que é campo, que está presente na educação do campo. Então, tem alguns aspectos vividos pelas populações, vamos chamar assim, rurais no Brasil, que não são quilombolas, que diz respeito também à vida dos quilombolas. Mas, quando se trata das comunidades quilombolas, você tem ali uma especificidade. Então, mesmo que os povos do campo, na hora que nós temos a conceituação dos povos do campo, até mesmo nas normativas do conselho, inclua os quilombolas, não estava sendo suficiente a implementação da educação do campo para atender as especificidades das comunidades quilombolas rurais. E é justamente nesse gap, nessa lacuna aí, que as diretrizes tentam entrar e tentam garantir os direitos reivindicados por essas comunidades. E, no caso dos indígenas, toda uma discussão do território, toda uma discussão da dimensão étnica, toda uma discussão da propriedade coletiva da terra, e não da propriedade individual da terra, é também uma interface da questão quilombola e da educação escolar quilombola. Além do que vocês nomearam aqui, a ideia de uma educação diferenciada. É isso? Até então nós falávamos de educação diferenciada quando pensávamos nas populações indígenas. E agora eu tenho visto o quê? Os próprios quilombolas chamando de educação diferenciada o tipo de educação que se quer ter. E aí, a educação escolar quilombola compreende, em síntese, as escolas quilombolas, e ela compreende também as escolas que atendem estudantes oriundos de territórios quilombolas. Então, se alguém perguntou o que é, afinal de contas, em linhas gerais, a educação escolar quilombola? Ela é isso. E mais aquele adendo ali, que é um parágrafo único da resolução, o que se entende por uma escola quilombola. Uma escola quilombola é aquela localizada dentro do território quilombola. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho lá uma escola que está localizada dentro da região quilombola, mas não tem projeto nenhum que dialoga com aquela comunidade, parece uma escola do mundo urbano e está lá dentro de uma comunidade quilombola rural. Aí ela não pode ser escola quilombola. Não, o que a resolução está falando é que ela tem que se transformar em uma escola quilombola. Essa foi uma discussão feita com o movimento quilombola, foi uma reivindicação dos movimentos quilombolas ao Conselho Nacional de Educação, de que toda escola localizada dentro das comunidades, dos territórios quilombolas, essa é uma escola quilombola. E ela tem que se adequar à resolução. E, para além disso, aquelas do entorno que recebe os estudantes desse território também vão ter que se adequar a essa resolução. E a educação escolar quilombola deverá considerar funcionamento da escola, mas para pensar o funcionamento da escola, você tem parâmetros normativos, mas você também tem autonomia, não é isso? Para o diálogo com a comunidade, escuta, consulta, prévia e informada. Como que vai ser o funcionamento? Vamos ter que saber em quais comunidades essas escolas estão. Então, a arquitetura da escola, será que nós vamos construir da mesma forma? Materiais didáticos e de apoio pedagógico gerais específicos, a alimentação escolar, qual que é a dieta alimentar dessas comunidades, não é isso? A gestão e a organização da escola. Essa gestão da escola, gente, vai exigir algo que é muito mais rigoroso para nós, que é ouvir a comunidade. Tomar decisões partilhadas. O calendário escolar. Nós não estamos falando só de datas comemorativas, mas estamos falando do calendário. E esse calendário, quais são as tradições, as festas, as comemorações das comunidades? O currículo, a formação inicial e continuada de professores. E um outro aspecto que toca também na resolução, a formação inicial e continuada de gestores. E o regime de colaboração. Por que eu coloquei o regime de colaboração? Porque, muitas vezes, para implementar essa resolução, essa diretriz, você vai precisar do quê? De uma ação colaborativa entre o Estado, não é isso? O município e o governo federal. E aí, agora, eu trouxe para vocês imagens de como esse processo foi realizado. Imagens de como essas diretrizes foram construídas, que resultou no parecer, que resultou na resolução. Por quê? Porque nem sempre nós sabemos qual é o processo que o Conselho Nacional de Educação constrói, não é isso? Para chegar esse texto até a mão de vocês. Para essas diretrizes do Conselho saírem, nós temos que fazer audiências públicas, nós temos que ouvir a população, nós temos que ter um texto base, que fica disponível na internet, que as pessoas podem ler esse texto base. Nós damos um prazo para receber contribuições para esse texto. Temos que contratar consultor especializado naquela área, para ajudar o Conselho a elaborar aquele texto. E, no caso dessas diretrizes, nós ainda constituímos uma comissão assessora especial, onde a CONAC, que é a coordenação dos quilombolas, indicou quilombolas que participaram de todo o processo, leram o material conosco, para acompanhar esse processo. Além da CEPIR, da Fundação Palmares, do CNE, da CKDI. Então, foi um pool. Aí eu vou passar para vocês um pouco as audiências. A primeira foi em Itapecuru-Mirim. Nós escolhemos, então, dos estados que, pelas pesquisas, apresentam a maior quantidade de comunidades quilombolas. Todas as audiências tiveram apresentação cultural, participação de crianças, de comunidades. Tudo isso feito pela organização local. Durante a audiência, qual é o significado? O Conselho ia escutar. Então, nós escutávamos e registrávamos as reivindicações que vinham. E a gente tinha uma chamada. A educação escolar quilombola que temos, e a educação escolar quilombola que queremos. E era em torno disso que as pessoas faziam a sua intervenção e nós registrávamos. Vai lá? Depois, a comissão do conselho, mais a comissão especial de quilombolas, nós visitávamos uma escola quilombola. Porque no próprio Conselho Nacional de Educação, muitas pessoas não conhecem a realidade dos quilombolas. Nunca viam uma escola quilombola. Então, nós íamos até uma escola quilombola que nos recebia. E aí tinha uma interação com estudantes e professores. E aí também os meninos apresentavam, etc. Essas as coisas. Vamos lá. A segunda audiência foi em São Francisco do Conte, na Bahia. A cidade nos recebeu e ela se organizou para receber a comissão do conselho. Então, nós tínhamos cartazes e tal. Foi um evento na cidade. A audiência foi um momento importante também, não só de trabalhar a educação, mas de dar vez e voz a esses quilombolas e colocar o poder público envolvido com os quilombolas e o direito deles. Após a visita, a comissão também se reunia e nós fazíamos uma reunião de avaliação, onde pegávamos os pontos centrais e tal, trabalhávamos depois da realização da visita. A nossa terceira audiência é em Brasília e foi muito importante. Foi a primeira vez que o Conselho Nacional de Educação recebeu os quilombolas dentro da sua sede. Imagina o que é isso, gente? Pensa aí no que o Boaventura de Sousa Santos chama para a gente de sociologia das ausências, das emergências. Grupos que são ativamente invisibilizados na sociedade e que sempre estiveram entre nós. Então, é você trazer a emergência, dar visibilidade política, histórica, as pessoas verem, olharem face a face, escutarem e mais, não poder ficar falando. Não é isso? Porque a gente adora falar, não é mesmo? Então, o Conselho, nessa hora, não podia falar. Ele podia intervir, tentar entender melhor, mas ele não debatia, porque era a voz dos quilombolas. A gente tinha que registrar. A gente tinha que registrar e depois, junto com a comissão, tentar organizar aquelas demandas que estavam chegando. Claro, levando em consideração os princípios normativos, porque há princípios normativos que a gente não pode sair deles. Não é isso? Mas, muitas vezes, o que eles estavam colocando para nós era mais e além do que as nossas próprias normas hoje ainda colocam. Então, esse foi o processo desse livrinho que está aí na mão de vocês, que é mais do que o livrinho, é uma normatização do Conselho Nacional de Educação, e que o Conselho, assim como outras diretrizes, ele estimula que estados e municípios possam também construir as suas diretrizes locais e estaduais. Então, tanto pode-se seguir a diretriz, o parecer resolução do Conselho, que é nacional, fazendo as adaptações à realidade regional, quanto também pode-se desencadear um processo, estados e municípios, de consulta, etc., para construir as suas diretrizes, que é a mesma coisa da educação das relações étnico-raciais. É isso. Muito obrigada. Obrigada.